Música Quero ver a pita ao árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Mount, saca com a bola. Bola para o Rashford. Bellingham, gol! Está 1 a 0 logo no começo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Sar. Mané recebe. Toca para o Mané. Bloqueia da finalização. Toque errado, devolve a bola. Mantenha a posse, segue buscando o espaço. Kane. Agora com o Bellingham. Chega bem na área e corta. Vem, bola rápida. Chega nele, bola enfiada. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Um, passe errado. Lateral marcado. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Gueye. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Trim. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Bora com o Saka. Harry Kane. Preciso para cortar o passe. Vai descendo. Ganha campo. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Bola para o Kane. Boa interceptação. Leu bem o lance. Todo mundo lá atrás. Defendendo. Esperando a chance do contra-ataque. Manda o cruzamento para longe. Carimba a zaga. Kane. Gol! Olha o que aconteceu, Caio. Quem abdica do ataque corre o risco. Sai o gol, Caio. Então, a melhor forma de você se defender é ficando com a bola. Eles abriram mão de jogar para ficar com essa retranca. Uma hora ia até a zebra. Mané. Mané. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Mount. Enfia a bola. Atenção. Errou. Errou. Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. É para ampliar a tensão. É para ampliar a tensão. Gol! Para liquidar a vitória, pode passar a régua. Não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Arbitragem aponta o centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Souberam usar melhor os espaços e aproveitar as oportunidades. Resultado importante. Num mata-mata com jogo único. É assim. Vence quem está melhor no dia. Vence quem está melhor no dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri